Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Kuri, diretamente do Japão. Konbomwa! Boa noite Japão! Boa noite Brasil! Pessoal, hoje eu fiz um vídeo diferente para vocês. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Sem mais demora, Hajime Macho! É isso aí pessoal, olha que filmagem linda que estou gravando para vocês. Espero que vocês gostem. Márcio Kuri no Japão! Você que não é inscrito no canal, que se inscreva e deixe seu like. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o famoso Hanabi do Japão. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like e não se esqueçam de ativar o sininho. E terá chá!